Crianças, tudo bem com vocês? Hoje, vamos dar continuidade ao nosso capítulo de frações equivalentes, certo? Vamos estudar hoje frações décimais, como o próprio nome já diz, frações décimais vem de décimos, né, do número 10, certo? Mas antes de começarmos o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, nós iremos fazer as nossas correções das atividades da aula passada, tá certo? Abram a FA de vocês aí na página 63. Aqui vocês devem ter colocado o nome de vocês e aqui a data, certo? Vocês fizeram as atividades. Então, vamos lá para a primeira questão. Preencha os espaços embaixo com maior, menor ou igual. 3 quartos e 1 meio. 3 quartos é maior do que 1 meio. Olha o sinal do maior. 3 oitavos e 1 meio. 1 meio é maior do que 3 oitavos. Olha só o sinal do maior. 3 quartos e 3 quartos e 3 oitavos. 3 quartos é maior do que 3 oitavos. Olha o sinal do maior. 1 inteiro e 3 quartos. Números mistos, hein, da aula passada. 2 inteiros e 1 meio. 2 inteiros e 1 meio. Olha, é maior do que 1 inteiro. 3 quartos. Olha o sinal. 3 meios é igual a 1 inteiro e 1 meio. Então, eles são iguais. Como tinha que eles são iguais? Se eles são diferentes aqui? Não, eles são iguais. Você vai transformar esse número misto em uma fração imprópria da aula passada que nós fizemos. Próximo, 3 inteiros e 3 quartos é maior do que 3 inteiros e 3 oitavos. 2 quartos é igual a 1 meio. São iguais. É só dividir esses daqui, ó. 2 quintos é igual a 4 décimo. A mesma coisa. É só dividir aqui, ó. Que dá a mesma fração. Por isso que eles são iguais. 2 quintos e 5 décimos. 5 décimos é maior do que 2 quintos. Certo? Presta atenção nos sinais maior, menor e igual para não fazerem errado. Vamos agora para a nossa segunda questão. Preencha os espaços em branco de modo a deixar as indicações em ordem crescente. Certo? A questão número 2 é mais pessoal. Tá bom? O que vocês têm que saber? Que dentro desse daqui, ó, mililitros, né? Tem que ser entre 500 e 666. Tá certo? E esse outro aqui tem que estar entre 666 e 750. Tá bom? Tem que ser menor que 750. E esse aqui tem que ser menor também, porque aqui é maior que 500 e menor que 666. Tá bom? E esse aqui tem que ser maior que 666 e menor que 750. Tá certo? É mais pessoal essa segunda questão. Vamos para a terceira questão. Olha só aqui. Clara e Vanessa estavam brincando de pintar um painel. Clara usou a tinta laranja e Vanessa a tinta amarela. Olha só aqui. Veja a representação que ficou da pintura, ó. O amarelo e o laranja. Certo? Vamos representar na A a parte que Vanessa pintou, utilizando frações e o número decimal. Então, vai ficar 10 sobre 100. Vamos ver aqui a Vanessa. Amarela. Que é igual a 1 décimo, que é igual a 0,1. No B nós temos, represente a parte que Clara pintou, 40 sobre 100, que é 40 centésimos, que é igual a 4 décimos, que é igual a 0,4. E agora, represente a parte que falta pintar, utilizando a fração e o número decimal. 50 centésimos, 50 sobre 100, 5 décimos, 1 meio, que é igual a 0,5. Certo? Façam aí direitinho as correções das atividades. Tá bom? Fizemos até a página 64, não foi? As nossas atividades. Agora, nós vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje. Certo? Vamos lá, começar. Conteúdo novo, hein? Ainda continuando com frações equivalentes. Agora, crianças, vamos para o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Certo? Hoje, nós iremos dar continuidade a nossas frações equivalentes. Só que hoje, nós vamos ver apenas frações decimais. A aula passada, nós vimos frações mistas e frações impróprias. E há transformações delas. Certo? Hoje, vamos para frações decimais. Coloque o livro de vocês na página 112. Acompanhe aí. Quando temos frações cujos denominadores são 10, 100 e 1000, estamos diante de uma fração decimal. Certo? Os santos. Chamamos elas de frações decimais. Como podemos transformar uma fração decimal em um número decimal? Quando nós falamos de números decimais, estamos falando de números com vírgula. Tá certo? Hoje, nós vamos ver transformação de uma fração para números decimais, números com vírgula. E vamos ver também o contrário. Números decimais que se transformam em frações decimais. Temos aqui um exemplo no livro de vocês. 12 décimos. E aí, ele transformou. Olha só. O décimo só tem um zero. Então, é uma casa decimal. Colocou a vírgula aqui. De trás para frente, uma casa decimal. Então, vai ficar 1,2. Temos aqui 12 centésimos. 12 sobre 100. O seno tem dois zeros. Então, são duas casas decimais. De trás para frente. 1,2. Então, aqui vai ficar a vírgula. 0,12. E temos um outro exemplo aqui. 12 milésimo. 12 sobre 1.000. Certo? O 1.000 tem três zeros. Então, são três casas decimais. De trás para frente. 1,2,3. Então, a vírgula vai ficar aqui. Aí, coloca-se o zero na frente. 0,012. Certo? Então, por 10, uma casa decimal. Por 100, duas casas decimais. E por 1.000, três casas decimais. Certo? Na página 113, vamos realizar esses exercícios, tá bom? Para fixar melhor a aprendizagem. Então, vamos lá. Coloque na página 113. Temos aqui, mão na massa, primeira questão. Escreva os números fracionários usando a representação decimal. Ou seja, ele está em forma de fração. E eu vou colocar em número decimais. Números com vírgula. 4 sobre 10. O que é que eu vou fazer? 0,4. Tinha por que que é 0,4? Uma casa decimal. Onde vai ficar a vírgula? De trás para frente, hein? 0,4. O B. A mesma coisa. Uma casa decimal. 0,8. Tia, e se fosse no lugar do 10, se fosse por 100? Seria duas casas decimais. Ou seja, 0,08. Agora aqui, ó. Na C, nós temos 15 sobre 10. Uma casa decimal vai ficar aqui no meio, ó. No meio do 15. Ou seja, vai ficar 1,5. É uma casa decimal, porque é por 10. Na D, vai ficar também a vírgula no meio, porque é uma casa decimal. 3,6. Ó, uma casa decimal. Agora, na A, a partir do E, nós temos duas casas decimal, porque é por 100 embaixo, ó. 42 sobre 100. Então, vai ficar duas casas decimais, hein? 0,42. 2, duas casas decimais, ó. Uma, duas. Então, a vírgula é na frente do quarto. Na F, vai ficar 0,27. Duas casas decimais, ó. Uma, duas. Na frente do dois. Na G, duas casas decimais. Não precisa colocar 0, porque eu vou contar aqui duas, ó. Uma. Deixa eu colocar aqui meu lápis. Ó, vou contar aqui, ó. Uma. Duas. Na frente do cinco. Então, vai ficar com 1,50. Tá vendo, ó? Vim aqui, ó. Agora, vamos para H. H também. Duas casas decimais, que é por 100. Então, ó. Não vai ser aqui no dois. Vai ser aonde? No seis aqui, ó. Na frente do seis. Ou seja, vai ser 3,62. Duas casas decimais. Agora, aqui, aí, nós temos por mil. Ou seja, três casas decimais. Vai ficar 0,004. Três casas decimais, ó. Uma, duas, três. A J vai ficar 0,042. Três casas decimais, ó. Uma, duas, três. A K vai ficar 0,453. Três casas decimais. As contas de trás para frente, ó. Uma, duas, três. Na frente do quatro, a vírgula. E você completa com 0. AL, 0,122. Três casas decimais. Você também completa com a vírgula, ó. Um, dois, três. A vírgula e o zero. Certo? Isso aqui não é difícil. É fácil. Tá bom? Mas, né, esse exercício que nós fizemos aqui, tá bom? Vocês vão ajeitar aí. Vou dar mais uma explicadinha sobre isso aqui, tá bom? Vamos lá. Como eu falei para vocês, vou dar mais uma explicadinha, certo? Sobre transformação de fração, né, em números decimais. Vamos lá. Olha só, preste atenção. Eu tenho aqui 25 sobre 10. Tá certo? Eu quero transformar em número, né, decimal. Número com vírgula. O que é que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou, como é por 10, é uma casa decimal, certo? Uma casa decimal. Tia, como é que eu conto uma casa decimal? Olha só. Vou colocar aqui o 25. Eu conto de trás para frente. Aqui, ó. O 5 é uma casa. Uma casa decimal. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. Na frente do 5. Uma casa decimal. A tia, no lugar... Deixa eu apagar agora aqui. No lugar desse 10, eu vou colocar agora 100. Ó, vai ser agora 100. 100 são duas casas decimais. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o número 25. São duas casas decimais. Certo? Ó, eu vou contar aqui, ó. O 5, na frente do 5 é 1. Aí vem para o 2. O 2 é duas casas decimais. Então, a vírgula vai ficar na frente do 2. Mas ele não pode ficar sozinho. Então, o que é que eu faço? Um zero aqui, ó. 0,25. Certo? Vou colocar aqui um outro número. 325. E embaixo, vou colocar o número 10. Certo? Vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o 325, que é o número. Colocar aqui, ó. E agora eu vou saber onde é que eu vou colocar a vírgula. Não é por 10? É uma casa decimal. Então, eu vou colocar aqui uma casa... Contando aqui, ó. De trás para frente. Uma casa decimal é na frente do 5, ó. Então, a vírgula vai ficar aqui. Ah, tia. No lugar desse 10 aqui, não vai ser 10. Vai ser 100. Como é por 100? Como é por 100? São duas casas decimais. Na frente do 5, ó. Uma e vou para o 2. Duas na frente do 2, ó. Coloca a vírgula. 3,25. Ah, tia. No lugar... Do 100, vai ser 1.000. Vou colocar a mão no zé. Vai ser 1.000. Ó. 1.000 são 3 casas decimais. 3, certo? Aí vou contar, ó. Na frente do 5, uma. Na frente do 2, duas. Na frente do 3, três. São 3 casas, ó. A vírgula não pode ficar sozinha. Então, eu tenho que colocar quem na frente? Um zero. Zero vírgula 325, certo? Aqui a transformação pro número de frações para números decimais. Tá certo? Agora vamos voltar ao nosso exercício para a nossa segunda questão. Agora, para a nossa segunda questão. O contrário. Ele tá em número decimal, certo? E você vai transformar ele em uma fração. Bem facinho, crianças. Olha só. Eu tenho um número zero vírgula zero oito. Certo? Eu tenho esse número. O que é que eu vou fazer? Em cima, né? Em uma fração, tem que ter o numerador e o denominador. Em cima eu vou colocar o oito, que é o número que tá aqui, certo? Ó. Vou colocar o oito. E embaixo, eu vou colocar... Ó. Depois da vírgula, eu tenho dois números. Eu tenho o zero e o oito. Né? Eu tenho dois números. Então, vai ser pelo número cem. Então, vai ficar oito centésimos. Bem facinho, hein? Vamos agora para o B. Zero vírgula quinze. Eu tenho zero vírgula quinze. Deixa eu colocar aqui. O que é que eu vou fazer? O número de cima vai ser esse número aqui. O número quinze. E vai ser o numerador. E o denominador, que é o número de baixo. Depois da vírgula, eu tenho dois números. O um e o cinco. Ou seja, eu tenho duas casas decimais. Então, embaixo vai ser o número cem. Certo? Quinze centésimos. Bem facinho, né? Vamos para o número cem. Número cem eu tenho dois vírgula trinta e sete. Em cima, eu vou colocar o numerador, que é o duzentos e trinta e sete. Certo? É o número todinho que tem aqui em cima. Duzentos e trinta e sete. Depois da vírgula, eu tenho dois números. O três e o sete. Quando eu tenho duas casas decimais. Então, vai ser embaixo o número cem. Certo? Bem facinho. Vamos agora para a nossa terceira questão. Para a nossa terceira questão, diz o seguinte. Não é necessário que a fração seja decimal para que possamos efetuar a divisão. Efetuar a divisão indicadas abaixo e represente as frações em notações decimais. Então, ele pede para a gente transformar em números decimais, números com vírgula. Certo? Para me transformar em números com vírgula, eu tenho que dividir o numerador pelo denominador. De cima pelo de baixo. Vamos fazer aqui a A. A. Eu vou dividir o 3 por 4. Certo? 3 não dá para dividir por 4, porque 3 é um número menor. O que é que eu tenho que fazer? Colocar um zero aqui no 3, ó. Quando eu colocar um zero no 3 para ele ficar 30, eu vou colocar um zero na caixa e uma vírgula. Certo? Tabuada do 4, quem chega próximo de 30? É o 7. Porque 4, 7 é 28. Vou diminuir 30 menos 28. Vai sobrar 2. Vou continuar a minha conta, hein? Vou colocar um zero aqui, ó. Para ficar 20. Tabuada do 4, quem é que dá 20? 5. 4 vezes 5, 20. Vou diminuir 20 menos 20. E vai dar zero. Terminei a minha conta. Então, 3 quartos transformado em números decimais. Vai ser 0,75. Coloque aí no livro de vocês, tá certo? Agora, vamos para a B. A B, vou colocar na cor preta. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2. Eu posso dividir 5 por 2? Posso, porque 5 é maior do que 2. Na tabuada do 2, quem é que chega próximo de 5? É o 2. 2 vezes 2, 4. Diminuindo, vai sobrar 1. Não tem mais nenhum número para abaixar. O que é que eu faço? Eu vou colocar um zero aqui, ó. Perto do 1, para ficar 10. E vou colocar uma vírgula na caixa. Certo? Tabuada do 2, quem é que dá 10? É o 5. Diminuindo 10 menos 10, vai dar zero. 2,5. Então, 5 meios. Transformado para número decimais. 2,5. Agora, eu vou dividir 9 por 15. 9. Dividido por 15. Não posso dividir 9 por 15, porque é um número menor. O que é que eu faço? Coloco um zero perto do 9, para ficar 90. E um zero na caixa, em uma vírgula. Na tabuada do 15, quem é que chega próximo de 90? Vou dar um tempinho aí para vocês me dizerem. É o 6. Quanto é 15 vezes 6? Dá exatamente 90. Diminuindo, vai dar zero. 0,6. Então, aqui vocês colocam 0,6. Certo? Então, vamos lá. A, 0,75. A, B, 2,5. E a C, 0,6. Tá certo? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui para baixo. Ó. Ó. Para vocês verem direitinho. Certo? A C, ó. 0,6. Tá bom? Agora, vamos para a próxima questão. A próxima é o item D. Deixa eu voltar aqui de novo. Pronto. Do mesmo jeitinho. 15 dividido por 20. 15 dividido por 20. Certo? Vou colocar mais para cá. Eu acho que vocês não estão vendo direitinho, não. Pronto. Vamos lá. 15 não dá para dividir por 20, porque é um número menor. O que é que eu faço? Coloco um zero aqui, ó. Para ficar 150. Um zero. Uma vírgula na caixa. Certo? A tabuada do 20, quem é que chega próximo de 150? É o 7, tia. E vai dar 140. 150 menos 140, vai sobrar quanto? 10. Não terminei a conta. Vou colocar um zero aqui, ó. Para ficar 100. Tabuada do 20, que dá 100. É o 5. Vai dar 100. Diminuindo. Sobra zero. Pronto. Esse 0,75 você coloca aqui na D, ó. Pronto. Aí você vai dividir quanto? 7 por 8. 7 dividido por 8. Não pode dividir 7 por 8, porque é um número menor. O que é que você faz? Coloca um zero aqui, ó. Para ficar 70. E o zero e uma vírgula na caixa. Na tabuada do 8, quem chega próximo de 70? Muito bem. Quem respondeu, 8. 8 vezes 8, 64. Diminui. 70. 64 para chegar em 70. Quantos dedos? 6. Colocar um zero aqui para continuar a conta, hein? Tabuada do 8, quem chega próximo de 60? É o 7. E vai dar 56. Diminuir aqui, ó. 56 vai dar 4. Sobra 4. Vou continuar colocando o zero aqui, ó. Tabuada do 8, que dá 40. É o 5. Diminuindo 40 menos 40, sobra zero. Então, o número do E vai ser zero vírgula 800 e 75. Quase não dá. Um número bem grande, hein? Agora, esse aqui, precisa eu fazer a divisão do jeito que eu fiz aqui dos outros? Não. Por quê? Porque embaixo é o número 100. O que é que você vai fazer? Vou fazer o 40. Como é por 100? Duas casas decimais. O zero é uma casa. Então, vai ficar na frente do 4. Para ele não ficar só, coloca o zero. Então, vai ficar 0,40. Certo? Então, coloca na F, 0,40. Foi bem mais fácil o F, hein? Vamos agora para o G. 5, dividido por 8. Não posso dividir 5 por 8. O que é que eu faço? Coloco um zero aqui para ficar 50 e um zero na caixa. E uma vírgula. A tabuada do 8, quem chega próximo de 50? É o 6. 8 vezes 6, 48. Diminuindo. Vai sobrar 2. Coloco um zero. A tabuada do 8, próximo de 20. É o 2, que vai dar 16. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 4. Só diminuir. Vou continuar a conta. Coloco o zero. Sempre se eu coloco no zero para continuar a conta. Tabuada do 8, quem é que dá 40? É o 5, tio. 40 menos 40, zero. Então, aqui no G, vocês vão colocar zero, vírgula, 625. Muito bem. Agora, eu vou fazer 3 dividido por 5. É a H. Divide o numerador pelo denominador. 3 dividido por 5, não dá. O que é que eu vou fazer? Vou colocar um zero aqui. Um zero e uma vírgula na caixa. Isso aqui é regra, hein? Tabuada do 5, que dá 30. Bem facinho. É o 6. Diminuindo 30 menos 30, zero. Zero vírgula 6. Isso aqui foi bem mais rápido, hein? Agora, vamos fazer o I. 6 dividido por 8. Não posso dividir 6 por 8, que é menor. Coloco um zero aqui. Um zero e uma vírgula na caixa. Tabuada do 8, próximo de 60. Chega mais próximo de 60, que é o 56. 56. 60 menos 56 vai sobrar 4. Coloco um zero aqui para ficar 40. Tabuada do 8, quem dá 40 é o 5. Diminuindo vai sobrar zero. Então, aqui vai ser 0,75. Certo? Aí. Vamos agora para a página 114. Cuidado. Quando eu vou transformar frações decimais, certo? Em números decimais que não tenha 10, 100, 1000. Certo? A gente tem que dividir o numerador pelo denominador. Tá bom? Do jeito que eu fiz bem direitinho para vocês verem. Na página 114, nós temos o Aprender Brincando, que vocês vão fazer lá no material de apoio. Certo? Da página 15. Tá bom? Batalha das frações. Aqui vem explicando bem direitinho como jogar. Na página 115. Vamos para a página 115. Com a lupa na mão. No jogo da batalha das frações, que estratégia você utilizou para decidir qual era a maior fração? Certo? Vamos lá para a segunda. Consulte as cartas e a tabela de equivalência do jogo da batalha. Tem a carta de equivalência aí. Para responder as questões. Vamos para a A. Atentos. Qual é a maior fração representada nas cartas? Aí vocês vão colocar aí. Vocês vão olhar a tabela. Certo? Vão colocar aqui é o 7 terço. Certo? Na B. Qual é a menor fração representada nas cartas? 1 décimo. 1 sobre 10. Certo? Vão colocando aí. Na C. Quais frações são iguais a 1? Vai ter 10 sobre 10. Vai ter 4 sobre 4. Também vai ter 7 sobre 7. E também vai ter 3 sobre 3. Todas elas são iguais a 1. Porque em cima o numerador e o denominador são iguais. E quando eu divido os dois dá 1. 1 inteiro. Na D. Na D. Escreva 2 frações maiores que 1. Aqui é pessoal. Eu vou colocar o meu. Mas vocês podem colocar o de vocês. Tá certo? Vou colocar 5 quartos. E vou colocar 6 terço. 2 frações maiores que 1. Tá bom? Na E. 2 frações menores que 1. Na E menor que 1. Então vai ser 1 quarto e 1 terço. Vocês podem colocar a de vocês. Porque tem várias possibilidades. Tá bom? Na F. Escreva 2 frações maiores que 1 meio. Maiores que a metade. Vou colocar 3 quartos. E 6 oitavos. Tá bom? Você também pode escolher a de vocês. Escreva 2 frações menores que a metade. Menores que 1 meio. Vou escolher 1 quarto. E 1 terço. Certo? Em uma rodada do jogo. Paulo tirou 4 oitavos. Carol tirou 1 quinto. Bárbara tirou 5 décimos. E André tirou 3 terços. Quem foi que ganhou a rodada? O André. O André. Quase que eu escrevi o nome dele errado. O André. Certo? O André ganhou a rodada. Porque ele tirou 3 terços. Ou seja, o inteiro. Ou seja, o inteiro. Quarta questão. Em um outro grupo, Maria tirou 5 quartos. Luiz 1 quarto. Luiz 1 quarto. Pedro 1 sétimo. E Mariana tirou 7 terços. Quem ganhou a rodada? Mariana. Tirou 7 terços. Tirou 7 terços. 16 terços. O IRA que tem. Vamos assistir aqui. A receita diz que para 4 pessoas, preciso utilizar 2 colheres de sal e 4 copos de água. Mas, preciso preparar a receita para 8 pessoas. Para não alterar a receita, vou usar 4 colheres de sal e 8 copos de água. A razão entre a quantidade de colheres de sal e a quantidade de copos de água pode ser representada por uma fração. Como o cozinheiro queria manter a mesma razão entre os ingredientes para manter o mesmo sabor, ele dobrou a quantidade de sal e de água na mesma proporção. Ele obteve frações equivalentes. Amanhã, farei a mesma receita para 12 pessoas. Ajude o cozinheiro a descobrir quanto de cada ingrediente precisa utilizar. Muito bem. Olha só a nossa RA. Foi um pequeno vídeo. Certo? Agora, na nossa quinta questão da página 116. Nossa última questão da nossa aula de hoje. Certo? Você vai usar a tabela de equivalência e descubra as semelhanças e diferenças entre os pares de frações do quadro. E nós vamos registrar aqui. Tá certo? Olha só. Nós temos aqui 2 quartos e 4 meios. Em que que elas são semelhantes? São frações que têm os mesmos números, o 2 e o 4. Elas são semelhantes nisso. Tá certo? Em que que elas são diferentes? Em uma, o 2 é o numerador. E na outra, o 2 é o denominador. Elas são diferentes nisso aqui. Tá certo? Uma foi dividida em 4 partes. E a outra foi dividida em 2 partes. É isso aqui que elas são diferentes. Na próxima, temos o seguinte. 3 sétimos e 7 terços. Em que que elas são iguais? São iguais porque elas têm os mesmos números. O número 3 e o número 7. Em que que elas são diferentes? Na primeira, é menor que 1. E na segunda, é maior que 1. Nós temos agora 8 sextos e 6 oitavos. Em que que elas são iguais? Elas têm o mesmo número, o 8 e o 6. Em que que elas são diferentes? Uma é maior que a outra. Uma é maior que a outra, né? E tem... E não é do mesmo tamanho. Certo? Porque essa é em 6 partes e essa é em 8 partes. Esta é a semelhança e a diferença entre uma e outra. Tá certo? Hoje, nossa aula termina por aqui. Tá bom? Na próxima aula, iremos ver mais conteúdos novos. Temos mais um final da nossa aula, certo? Hoje, nós vimos frações decimais, transformação de frações em números decimais e transformação de números decimais em frações. Tá certo? A tarefa de casa vai ficar para vocês na FA, páginas 65 e 66, certo? Na próxima aula, eu irei fazer as correções dessas duas atividades. Tá bom? Um beijo, um abraço e até as nossas próximas aulas. Tchau! Tchau!